Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Dr. José Miguel Nora, Presidente da Associação Portuguesa de Direito Esportivo e começava por saudar a colaboração que tem prestado nesta matéria, quer sede do Governo, quer agora da Assembleia da República e ainda o trabalho formativo que a Associação Portuguesa de Direito Esportivo tem levado a cabo no nosso país em parceria com entidades públicas, nomeadamente com diversas universidades, em temas tão importantes quanto a igualdade de género, a natureza laboral associada ao desporto, a luta contra o racismo e a xenofobia, a saúde esportiva, enfim, entre tantos outros que têm trabalhado e portanto fica aqui um sublinhado e um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Tortido Socialista sobre a vossa atividade que entendemos que é da maior importância para o ambiente esportivo que vivemos no país. Por sr. turno, também saudamos a opção do Governo em ouvir os diferentes agentes esportivos para levar por diante esta proposta de lei sobre o funcionamento das sociedades esportivas, demonstrando uma atitude de abertura e uma manifesta crença naquilo que deve ser um processo legislativo desta natureza. Restamos também com o apreço, a decisão do Governo ter feito isto por via de uma proposta de lei e não de um decreto de lei, o que nos permite agora aqui a todos poder contribuir para melhorar e aperfeiçoar o documento que está aqui em apreço. O tempo, conforme o doutor José Miguel aqui já referiu, o tempo e as excessivas práticas vieram a demonstrar a necessidade de alterar a legislação em vigor. Como sabemos, cerca de 20% das sociedades esportivas constituídas até hoje foram extintas ou estão a caminho da extinção, insolvência ou dissolução e arrastaram com elas situações muito difíceis dos clubes fundadores com situações quase irresolúveis. Esta proposta vem no sentido de promover um reequilíbrio de direitos na relação entre os clubes e as sociedades esportivas em consonância, inclusivamente com o que já estava previsto na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, no número 2 do artigo 27, onde já se previa, e cito, a salvaguarda, entre outros objetivos, a defesa dos direitos associados do clube fundador, do interesse público e do património imobiliário, bem como o estabelecimento de um regime fiscal adequado à especificidade destas sociedades. Portanto, é também a respeito pela Lei de Bases do sistema da atividade física e do desporto que esta proposta de lei acontece. É uma preocupação central também garantir ao clube fundador, por um lado, o direito de veto, sempre que estejam em causa questões como a identidade do clube, o historial do clube e o próprio património, ao mesmo tempo que os seus associados veem que era um dos problemas que existia, veem reforçado, a sua ponto de vista de transparência, a possibilidade de participar nos órgãos da administração, o que vem facilitar a comunicação entre as sociedades esportivas e o clube fundador, e naturalmente os sócios do clube fundador, para que haja conhecimento absoluto em todo o tempo. Temos com relevância na sociedade portuguesa, com crescente relevância, como, por exemplo, a igualdade de género, também estão vertidas nesta proposta. Eu penso que a Associação, e já agora teria a vossa opinião sobre isso, a Associação tem trabalhado também estas questões de género, de que forma é que, embora em regime transitório 20% para depois passar a 33%, ou um terço, da presença dos dois géneros nos órgãos da administração, isto de facto é, no nosso entendimento, é um avanço na política de igualdade de género, mas gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isto em concreto. E sobre a transparência e a idoneidade dos intervenientes, é outro dos focos, como aqui também já foi referido, sublinhando aqui a existência de um quadro sancionatório e das respectivas entidades fiscalizadoras, para que haja também alguma clareza na forma como as sanções podem ser aplicadas e por quem e em que circunstâncias. Estamos, no nosso entendimento, perante um diploma transformador da realidade esportiva, salvaguardando um clima de respeito mútuo e de preocupação pela essência do espírito esportivo e as demais demandas do que é o nosso avanço de processo civilizacional. A pergunta que lhe deixava para terminar, de alguma forma, o Sr. Dr. já aqui respondeu a ela, que tem a ver com as alterações propostas pela Associação ao artigo 13º, que me pareceu também, de facto, algo que poderá clarificar esta relação entre o clube fundador, no que diz respeito ao capital social, entre o clube fundador e as sociedades desportivas, para que depois não aconteçam situações como aquela que aqui nos ilustrou. Já agora, se pudesse ilustrar com casos concretos, eu penso que todos nós, deputados, ficaríamos mais conscientes deste pedido de alteração que eventualmente poderá colher e ser mais um contributo da Associação. Muito obrigado. Obrigado.